Oi galera, tudo bom? Como é que eu sou o Alexandre? Esse canal é o Russo na Prática. Paiêcha! E aí galera, hoje eu gostaria de falar pra vocês sobre algumas diferenças que vocês têm aqui no Brasil, né? E lá nós temos lá na Rússia, sobre trabalho. Quais são as diferenças, mais ou menos, né? E o que eu percebi aqui um pouco diferente aqui no Brasil e não se diferente lá na Rússia? Eu já tenho aqui umas experiências, sabe? Eu já trabalhei também aqui em trabalho numa empresa, né? Eu também trabalhei lá no meu país. E qual a diferença havia de lá pra cá aqui no Brasil, né? Galera, vamos começar, por exemplo, do benefício que vocês têm aqui no Brasil. Vocês têm bastante benefício aqui. Por exemplo, você trabalha aqui um tempo, né? E depois você pode ser mandando embora, né? Você vai ser desempregado depois com o tempo, depois desse serviço. Vocês recebem aqui o dinheiro do governo, né? A ajuda do governo durante uns 4 ou 5 meses, né? Que vocês recebem aqui. Já lá, por exemplo, lá na Rússia, nós não recebemos esse dinheiro. Nós podemos receber uns dinheiro lá e você não tem um trabalho. Quando você vai num lugar, como chama, é centro de... Em Rússia chama de Center Sanitist. Esse tipo de organização onde você coloca lá, registrar que você está sendo trabalho e você superar numa vaga, sabe? E essa organização vai procurar sempre uma rápida vaga pra você. Mas dificilmente rápido receber esse dinheiro do governo, muito difícil. E ele é rápido achando trabalho pra você pra não pagar, entendeu? Então quando a pessoa, por exemplo, tem uma vaga, uma que ele não concorda, que ele é muito ruim pra ele, ou que ele não gosta de trabalhar, ele pode simplesmente falar que não quer trabalhar nessa vaga, que eles ligam pra você e tentam oferecer. Você espera uma vaga melhor e você pode receber esse dinheiro. Mas esse tempo pode demorar, registrar e... É mais difícil, sabe? Geralmente a pessoa não recebe nada, não pede nada, procura sozinha serviço lá na Rússia. Aqui já é como obrigatório, né? A pessoa, eles mandam você embora e você não foi pra justa causa, você recebe dinheiro, né? Aqui no Brasil lá já é mais difícil de você receber. Então eu acho que esses benefícios que são muito bons que vocês têm aqui no Brasil. Também a galera aqui percebeu o que vocês têm aqui no Brasil bom. Quando você, por exemplo, trabalha, entrando no mês de, por exemplo, 2 de junho, ou de julho, sabe? Que é o mês que você entra, você vai receber dia 30, né? Deste mês mesmo que você trabalha. Por exemplo, nós lá na Rússia, por exemplo, aí você vai começar a trabalhar este mês, você mês vai receber só mês que vem. Você não vai receber este mês. Por exemplo, a minha precisa mês inteiro trabalhar para receber este mês, mês que vem, na outra data, na outra mês. Você já, por exemplo, pode começar deste mês a trabalhar de dia 15, dia 10, dia 5, e já recebeu no dia 30, né? Nós vamos trabalhar mês inteiro, aí pode por receber mês que vem, entendeu? Desse jeito, sabe? Um dia eu trabalhei e estava desse jeito. Tempo que eu vi sobre aqui no Brasil, eu achei que aqui no trabalho um pouco mais relaxo tem, sabe? Por exemplo, você trabalha numa firma, né? Você tem um tempo de café, por exemplo, você trabalha às 8 até 5, né? Horas, por aí, né? Você vai ter as 10 horas, você para para tomar café, você tem uns 10, 15 minutos no leite, você pode tomar café, né? Um pouco de descanso. Antes disso, é o almoço. Depois você tem uma hora de almoço. É, no começo do almoço, né? Vocês. Depois você vai trabalhar mais tempo e acho que vocês tem um par de 10 minutos ou 15, acho que uns 2, 3 horas que você pode parar um pouco mais cedo, né? Como eu sei. E só depois se ir embora, né? Trabalhou na boa e ir embora. Lá já na Rússia, galera, você não tem esse tempo de 10 minutos, 15 minutos, um pouco mais cedo. Almoço é almoço, jantar é jantar. Antes, você não pode parar de trabalhar, pode ir no banheiro ou coisa desse tipo, mas não tem... Igual vocês que tem aqui uma hora de almoço, né? Nós temos somente meia hora. Por exemplo, você para, você para um pouco mais cedo e você... E o efetor fica muito longe. Mas almoço seu, somente meia hora. Aqui vocês tem uma hora, né? No Brasil. Eu achei bastante tempo, sabe? E achei muito bom também o que vocês têm aqui no Brasil. Agora nós vamos pegar a parte de... Como estar dentro do serviço, né? Como vocês têm aqui. Achei que vocês aqui no Brasil é um pouco mais liberado, né? Por exemplo, você trabalha em um lugar. Vocês gostam de andar para outras áreas de seu serviço, conversar com as pessoas, bater papo, etc, sabe? Eu acho que isso é muito bacana, muito bom. Lá já na rua, por exemplo, você colocou num lugar para trabalhar. Você precisa trabalhar neste lugar. Você não pode andar, passear, conversar, sabe? Bater papo. Não rolar muito tempo, sabe? Porque já para cima tem pessoas que olham já em você e eles não gostam que isso está acontecendo, sabe? Ele, por exemplo, colocou que você trabalha num lugar. Você precisa trabalhar neste lugar. Aqui no Brasil, por exemplo, as pessoas trabalham num lugar. Ele tem um pouco tempo livre, uma coisa. Ele levanta, ele vai para outro lugar. Bate papo. Na frente de chefe, supervisor, sabe? Gerente. Fica batendo papo. Fica desse jeito, sabe? Na boa. Achei isso muito interessante, sabe? E bem da frente que temos lá na Rússia, né? Já um pouco lá mais controlado e pessoas não muito gostam que isso está acontecendo lá na Rússia, né? Então, é isso aqui. Achei que é muito interessante o que vocês têm aqui no Brasil, né? A parte disso aqui é um pouco mais liberado, sabe? Tipo, você pode andar onde você quer. A única coisa que eu também não gostei que vocês têm aqui no Brasil, por exemplo, você contrata num lugar só, né? Tipo, você contrata num lugar só. Fala, você vai trabalhar neste lugar. Mas quando você entra no serviço, ele exige que você trabalhe em outras áreas, tá bem? O que você não pretende de trabalhar, o que não foi você contratado de trabalhar ainda. Mas ele exige você trabalhar no seu lugar, onde ele foi contratado para você, onde ele paga somente para este lugar, para fazer outra parte de serviços, né? Acho que isso é um pouco errado, tá bem? Porque, por exemplo, eu vou lá na Rússia e você contratar num lugar, você vai trabalhar só num lugar. Ninguém vai pedir nada para você de ajudar, de exigir mais do que você vai trabalhar, sabe? Muito difícil isso acontecer lá. Aqui, por exemplo, no Brasil, que eu um pouco não gostei, por exemplo, você contratar num parte de trabalhar, de serviço fazer, paga somente para isso, mas dentro de serviço ele exige mais serviço de você do que você foi contratado de fazer. Acho que essa parte é um pouco errado, né? Que tem aqui no Brasil, mas lá na Rússia, definitivamente o que acontece, sabe? Já é um pouco diferente, já que você foi contratado numa área de serviço, você já vai trabalhar uma só coisa, sabe? Que eu também não gostei aqui um pouco aqui no Brasil que tem, que eu percebi que tem um contrário lá na Rússia. Por exemplo, aqui você pode ir trabalhando num serviço, né? Fazer seu papel bem no seu serviço, trabalhar bem. Mas se você não vai, como eu falo, puxar saco do seu chefe, né? Do seu supervisor, do que você trabalha, basicamente você vai ser ruim aqui no Brasil, sabe? E a pessoa não vai ter um... dá uma credibilidade, tipo, a você. Por exemplo, aí você vai poder trabalhar como outra pessoa, você vai fazer seu serviço bem, mas você não puxa saco. Tipo, você trabalha bem, mas você faz tudo certinho, direitinho, trabalha muito bem. Mas tem outra pessoa que vai trabalhar, por exemplo, menos. Ele sempre vai ter mais credibilidade porque ele puxa saco mais para o seu chefe. Lá já na Rússia é um pouco diferente, lá já é um chefe mais sério, não tem gosto muito de fazer uma amizade com a pessoa que trabalha, né? E pessoa mais valorizada do que você faz do que você puxa saco, sabe? Aqui já no Brasil já percebeu, galera, que tem muitas pessoas que puxam um saco, um serviço, faz quase nada, fala bonito, puxa saco para o chefe, para gostar. O chefe, vê, gosta disso, né? Porque as pessoas gostam que a pessoa outra puxa saco do que a pessoa trabalha. Ele ficando mais valorizado do que simplesmente a pessoa trabalha bem, sabe? Acho que isso é muito errado o que acontece aqui no Brasil. Tem muitas pessoas que tem vaga boa por causa disso, por causa, sabe? Puxar saco de seu chefe, sabe? Esse aqui é muito interessante, sabe? O que você tem aqui no Brasil. Lá já na Rússia, galera, até bem o que eu percebiu, é muito difícil, por exemplo, andar, como eu falei para vocês, conversar com todo mundo lá no serviço. Se você for contratado na este área, você precisa trabalhar na este área, trabalhar bem e você vai ser com o tempo mais valorizado, sabe? Do que aqui. Mas, basicamente, aqui, sabe que eu gostei muito, aqui vocês que eu tenho aqui, é um clima de serviço um pouco mais calmo, sabe? Tipo, por exemplo, não tem muito o seu serviço, serviço. Você tem um pouco mais de divertimento dentro do seu trabalho, né? Você pode puxar assunto com os outros funcionários, andar nos áreas onde você gostaria de andar. É um pouco mais liberado isso, sabe? A já na Rússia é um pouco mais... Ele gosta de que você fique na este área que você trabalha, fazer o seu serviço feito, serviço bem. E, mais controlado, por exemplo, você não pode simplesmente sair da sua área, andar. Ou, por exemplo, você precisa ficar trabalhando sentado, você não pode sair muito tempo do seu serviço, do seu lugar de trabalho, sabe? Já um pouco mais pessoas olhando sobre isso, né? Aqui tem bastante feriados, como eu falei pra vocês, que vocês têm aqui no Brasil, que é muito bom também. Tem muitas pessoas que têm muito fogo, trocas de dia, patina mais de semana boa, sabe? Vocês têm aqui um campeonato de futebol, que vocês têm fogo nesse dia, em alguns serviços que vocês têm aqui no Brasil. Mas, já lá na Rússia, galera, dificilmente acontece isso. No ano novo, as pessoas trabalham lá na Rússia também, às vezes tem uns dias de, por exemplo, dia de Vitória, dia de Cidade. A pessoa pode trabalhar simplesmente um pouco os ouro menos, mas a pessoa vai trabalhar normalmente esse dia, só um pouco os ouro menos. Aqui vocês no Brasil já têm um dia de folga, dois dias de folga, bastante feriados que vocês têm aqui, sabe? Eu acho que isso é muito bom, sabe? A pessoa pode descansar mais tempo e um pouco mais tranquilo, sabe, pra trabalhar aqui no Brasil. Não é o que eu queria falar, mas... Aqui no Brasil, que é engraçado que vocês têm também, vocês têm uns 15 minutos de horário de atraso, sabe? Tipo, a pessoa atrasa em 15 minutos. Durante esse tempo, 10, 15 minutos, a pessoa pode atrasar, né? Lá já na Rússia, a galera não tem isso, negócio de 15 minutos de atraso, aí você vai atrasar nos 5 minutos cada dia, 10 minutos cada dia. O chefe vai já conversar com você ou até pode você mandar embora, né? Aqui no Brasil, que é engraçado que percebeu, galera, tem muita pessoa que atrasa, 10 minutos, 5 minutos. A pessoa não gosta de atrasar, mas tem muita que atrasa, né? Os brasileiros gostam de atrasar, né? No horário. E tipo, é isso normal aqui no Brasil, sabe? Já na Rússia, já bem de frente, sabe? Isso. E não gosta russo, não gosta isso, sabe? Você vai trabalhando numa empresa russa, tenta sempre não atrasar, porque eles não gostam. Eu acho que ele é mais pontual, né? Como brasileiro, mas também acho que nos Estados Unidos é a mesma coisa, nos outros países também. Muito parecido isso. Feiras lá, como eu lembro, você pode escolher no data que você quer. Que precisa avisar, acho que uns 6 meses mais cedo, como eu lembro, não lembro já. No qual mês você gostaria de pegar feiras. Aqui já no serviço, você pode pegar feiras de calitivo, né? Quando você vai pegar uma feira, você pode pegar um calitivo de que vocês trabalham. Todo mundo junto uma data. Difícil escolher aqui no Brasil. Algumas empresas que você pode escolher, feira seu, né? Qual data você gostaria. Mas lá já na rua, seja um pouco mais tranquilo, sabe? Como isso. E geralmente nós temos lá 30 dias de feiras. Você já tem mais uns 20, né? Você pode vender 10 dias. Como eu lembro lá, quando eu trabalhei, não tinha esse muito popular negócio de venda de 10 dias. Simplesmente nós pegávamos 30 dias. Se você escolher o mês que você gostaria de ter, de feiras, e você tinha essas feiras, né? Como eu falei, é muito bom. Que vocês tenham isso, sabe? Eu acho isso muito bacana. Que vocês tenham sido bastante feriados aqui no Brasil. E mais tranquilo pra trabalhar, tipo, mais espaçoso com o tempo tem. A única coisa que eu gostaria é esse negócio de puxar saco. Como tentar queimar outra pessoa pra promover mais rápido, sabe? Que vocês tenham aqui no Brasil. Às vezes a pessoa tem uma vaga pra crescer. Ele sabe que tem essa vaga. A gente vai tentar prejudicar uma outra pessoa. Puxar saco mais, sabe? Esse negócio. E acho que isso é um... Tipo, trabalhar desse jeito aqui no Brasil, acho que isso é muito errado que tem isso, sabe? Porque a pessoa precisa... Você vê quando você trabalha e você oferece bem o trabalho. A pessoa trabalha bem. Eles que precisam crescer. Não que mais puxar saco ou queimam um outro, sabe? Acho que aqui... Eu sei que vocês trabalham aqui no Brasil, você percebe isso. Acho que aqui isso é muito errado, sabe? O que acontece aqui no Brasil. Ah, também eu gostaria de falar pra vocês que vocês têm coisas boas aqui. Vocês têm um cartão de limitação, né? Algumas empresas têm. Ou cesta básica. Um governo ajuda pra você de comida, né? De sua família. Dando cesta básica. Ou cartão de limitação. E acho que isso é muito bom, sabe? Isso é muito bacana que vocês têm aqui no Brasil. Exageramente, lá no nosso país, não tem um cesta básica, galera. Não tem cartão de limitação. Você recebe somente o seu salário. Por exemplo, você recebe esse salário e só você receber isso. Você não tem outros benefícios, sabe? Por exemplo, você sei que tem um cartão Unimed, né? Do médico pra passar no médico. Lá, galera, na Rússia, é médico mais de graça, né? Você não precisa pagar. Igual, tipo, vocês têm um plano de Unimed, né? Lá no nosso não tem uns planos de médico. Você tem um hospital público. Você tem uns doenças, uma coisa, sabe? Que você passando mal, não pode trabalhar. Você simplesmente pode ir para o médico, né? Lá no meu país, temos bastantes organizações grandes, né? Que ele tem um hospital dentro de fábrica. De organização, por exemplo, onde você trabalha. Uma organização grande, você tem. E você gostaria de ir para o médico, você pode marcar médico lá onde você trabalha. Você passa para o médico lá. E eu queria também que gostaria de falar que eu achei muito legal que tem bastante brasileiros que vai trabalhar lá na Rússia. Já conheceu um brasileiro aqui no praia. Ele conversou comigo, né? Ele falou que ele vai para a Rússia como professor de português, né? De inglês e português. Então, ele vai lá para a Rússia para dar aula lá e ganhar dinheiro lá na Rússia, sabe? Então, achei que isso é muito legal, bacana, sabe? Que tem alguns brasileiros que já foram para a Rússia para trabalhar, né? E acho que isso é muito bom, sabe? Acho que é muito bacana isso. Então, galera, é isso. Algumas dicas para vocês, diferenças que nós temos aqui no Brasil. E nós temos lá na Rússia também. Que vocês possam saber algumas diferenças que estamos lá. Espero que você gostou desse vídeo, galera. Deixe seu comentário embaixo. Quais seus vídeos você gostaria que eu fiz mais para você? Galera, deixe sua joia. Se inscreva-se, galera. E... Paca, paca!